A rodovia foi fechada por moradores da comunidade Alto da Vitória, área do Anjo da Guarda. Segundo os manifestantes, o motivo foi a exclusão do bairro nas obras de asfaltamento de ruas da região. Disseram que assim que terminar essa avenida do José Sanei, que vai para a Vila Nova, e também terminar o Aldo da Esperança, viria para o Aldo da Vitória. E na hora ele não fez isso, do Aldo da Esperança ele foi para o Amaro Feucúrio, foi para o Anjo da Guarda, do Anjo da Guarda pulou para a Vila Isabel, passou por cima da gente, fez a gente de ponte. A BR havia sido fechada nos dois sentidos por volta das seis da manhã. Pouco depois das oito, o sentido centro foi liberado. Quem seguia para o Anjo da Guarda, ou distrito industrial, continuou esperando, parado. Apenas motociclistas eram autorizados. Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar buscaram o entendimento com os protestantes. Uma comissão deles seguiu para o quartel do Corpo de Bombeiros para negociar com um representante da Prefeitura de São Luís. A questão do asfalto, eles estão entendendo que é uma questão do município. Conseguimos contactar com o representante do município, que vai estar no Corpo de Bombeiros agora, para atender a comunidade. A busca de negociações não foi suficiente para acabar com a manifestação imediatamente. Os motoristas tiveram que aguardar por muito tempo. Tinha que chegar a que horas no serviço? Sete horas. Ou seja, um atraso aí de quase dois anos. É, e não tem previsão até quando mais ainda, né? Nosso problema não é aqui embaixo, nosso problema é em Brasília, cara. E nós só temos o governo que nós merecemos. Está aí, cara, a indignação você dizer que um país desse é democrático, onde isso é proibido ir e vir.